Este é Trato Feito. Coloca aí bem devagar. O que está aí? Muito bem, o que sabe dela? Sei que provavelmente é de 1550 ou 1560. Muito interessante. Essa é uma das armas mais velhas que existe. E funcionava. Lá por 1500 ainda usavam armaduras e baterem alguém com isso, sabe? Você se acha na idade média só de segurar uma. Mas os preços subiram. Eu já estive aqui e me senti à vontade para trazer outra coisa para vender. Coleciono armas medievais e é muito raro aparecer uma massa de 500 anos de idade. Acho que a loja vai reconhecer a massa pelo que é. Pesa quanto? Dois, três quilos? É. Leve o suficiente para alguém carregar. Certo, quando você levanta e bate em alguém com isso, a força fica concentrada em um ponto. Foi feita para isso. Uma ponta dessas é como uma bala entrando na sua cabeça. É. São centenas e centenas de quilos de força. Se bater no peito ou nas costelas, quebra tudo. Se bater na perna, a pessoa cai na cabeça, a pessoa morre. Gosto quando armas antigas aparecem. Não são um apelo só para colecionadores de armas, mas para qualquer pessoa que goste de comprar. São incríveis. Quanto está pedindo? Eu pensei em 3.800 dólares. Tem algum certificado? Infelizmente, eu não tenho a procedência da massa. Só tenho a própria. Certo. Mas quem que é autêntica? Eu gosto dela, mas quero que alguém dê uma olhada melhor. Vou chamar o meu amigo Craig. Ah, não, não. Nós podemos tratar nós mesmos. Precisamos mesmo desse Craig. Esse cara e o Craig discordam muito quanto a valores. Os dois entendem de armas, mas sempre vou ficar do lado do cara que não tenta arrancar todo o meu dinheiro. É um prazer ver você. É, prazer em vir também. Legal, não é? Eu estou assumindo que ela é antiga, mas eu não sei se tem 200 anos ou se tem 600 anos. Muito interessante. Olha, eu vou te falar logo de cara que sempre que se vê uma peça dessas, tem uma boa chance de ser uma reprodução muito bem feita da era vitoriana. É bem possível. Entendi. Será que é uma reprodução ou será que é uma arma? Bom, a primeira coisa a dizer é que ela é oca. É evidente, ela não é sólida. E por quê? Por quê? Hein? Você pode achar que uma arma mais pesada é melhor, mas não. A arma que se maneja mais rápido é a melhor arma. Por isso as grandes espadas medievais são leves. Quanto mais rápido o manejo, maior o dano da arma. É física. Tem ideia de onde foi feita? Provavelmente é italiana ou espanhola. Eu acho que não vamos encontrar contrastes de qualquer tipo, porque eram produzidas em escala. Outra coisa. Olha essa peça aqui, ó. Olha os amassados. Calombos grandes, pequenos. Calombos sobre calombo. Essa coisa já está por aí há bastante tempo e foi muito limpa. E sim, ela é velha. Eu situaria... nos anos 1500. Isso aqui é uma arma, não um bibelô de parede. É isso que você queria. Tá legal? Qual é o seu preço? Eu quero por volta de 3500. Dou 1800 dólares e é o meu melhor preço. Pode valer mais, pode valer menos. Eu acho a peça muito, muito legal. Eu gosto muito. Quer a massa? Eu quero, sim. Faça 2,900 e fechamos. Dou 2000 dólares. 2,750. Fico nos 2000. 2,700. 2000. Eu quero mais de 2000. A primeira coisa que se aprende no meu ramo de negócio é se o preço não é bom, por e fora. É só você ceder um pouco e fazemos negócio. 2,100 e nenhum centavo a mais. 2,200. 2,100. 2,200. Não. 2,100. Trato feito. Este é Trato Feito. 3,100. 2,100. 2,100.